Design digital versus os outros tipos de design, porque o título dessa aula é sobre design digital, então ele é um nicho, ele é um galho do ramo todo da árvore chamada design, não precisa você saber tudo de design, mas o design digital tem as suas características, então quais são as características do design digital para os outros tipos de design? Primeiro ponto, nós estamos na área do design gráfico, o que é o design gráfico em sua teoria? O design gráfico nada mais é do que a ideia de nós fazermos gráficos digitais, essa live que você está vendo aqui agora, essa live é uma peça de design gráfico, tem o meu nome aqui embaixo, tem as redes sociais aqui, tem os negócios aqui do lado dessa tela, tem lá em cima a hashtag criativo digital, então ela está desenhada, feita de um jeito com design gráfico, design visual assim, nesse formato. Vai ter design de moda, vai ter design de interiores, vai ter design de móveis, vai ter outros tipos de design, mas o design gráfico ele nasceu para principalmente dois tipos, primeiro ponto, a impressão, que começou ali no século XVIII com a revolução industrial, porque uma vez que não se vende mais coisas apenas de artesão, tá, feito à mão, um quadro só, agora as empresas, né, as indústrias, elas produzem peças de vaso, de quadros, de peças de artesanato em massa, e eles precisam o que? Eles precisam divulgar, olha só, eles precisam divulgar que eles estão vendendo isso daí, e onde que entra o design gráfico? Entra para poder fazer postres, cartazes, fachadas das lojas, desse formato, desses novos produtos que estavam entrando no mercado no século XVIII. Então nasceu primeiro para a impressão. Aí com a chegada do computador, computador, com a era digital, nós pegamos o design gráfico e migramos ele também para o digital. Então, o que nós vamos falar aqui é o design digital, que é sim design gráfico, e ele tem a vertente do digital. A impressão e o digital, eles são ramos do design gráfico, e que o design gráfico é um ramo do design, tá bom? Aí entrou o web design. O web design, ele é uma ramificação do design digital. Deixa eu botar aqui, ó. Ele é uma ramificação do design digital. Porque o design digital, não necessariamente, ele é apenas para o web design. Eu posso fazer um design digital para um e-book. Não é algo da web, especificamente. É um e-book que eu baixo, um PDF, um arquivo, tá? E aí o web design é específico para que? Específico para o formato de internet. Específico para o formato de internet. E por último, tem o design em geral, que aí tem todos os tipos de design, todos os conceitos, gestalt, todos os processos ali, dos princípios do design, enfim, todas as coisas. Porque independente da área de design, se é moda, se é interior, se é arquitetura, se é arte, se é vários outros formatos, vão ter as suas bases. Ficou claro para vocês esse ponto aqui? Que o design digital, então, ele é uma ramificação do design gráfico. E que o design gráfico, ele vem, então, da ramificação principal, que é o design. E que o web design, ele está dentro do digital. Então, você pode, sim, ser um designer digital que não sabe o web design e não tem problema nenhum. Mas, se você souber web design, é muito provável que você já saiba o design digital e, consequentemente, design gráfico. Então, é uma escadinha. Beleza? 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 Beleza?